Sejam todos bem-vindos ao canal Magnata Silva. Estamos caminhando para o desafio 19, mas, como sempre, vamos resolver o desafio 18. Quem quiser assistir os desafios anteriores, é só clicar aqui no card, aqui no canto superior direito. Nesse desafio 18, eu pedi que vocês descrevessem o funcionamento deste componente. E não deste circuito. Quando a gente não conhece o componente, o que a gente faz? A gente olha a referência. Se temos o esquema, olhamos a referência pelo esquema. Se não temos o esquema, olhamos a referência no corpo do componente. Sendo assim, o que a gente faz? A gente vai em busca do datasheet. E pela simbologia deste componente, podemos ver que ele é um diodo. Sim, mas que diodo é esse? Como eu já olhei o datasheet dele, ele é um diodo chamado de TVS. Mas o que é TVS? TVS significa T de transiente, V de voltage e S de supressor. Ou seja, diodo supressor de tensão transientes. Sim, professor. Mas qual a função desse diodo? O que é que ele faz? Eu vou explicar para vocês agora. Vejam bem. Como todos vocês responderam, ele é um diodo de proteção. Quando vem um surto de tensão, esse diodo fica com a resistência baixa, fazendo com que esse surto seja eliminado. Ele tem um poder de dissipação altíssima. Pelo encapsulamento dele, você vê que ele é bem robusto. Isso faz com que ele tenha alto poder de dissipação. Mas por que o engenheiro não usou aqui um diodo Zener, daqueles diodos comuns? Porque o diodo Zener, ele também serve para proteger o circuito. Porém, eles são lentos. Eles não têm a rapidez que esse TVS tem. Esse TVS é um diodo Zener, mas é um diodo Zener mais aperfeiçoado. Eles também têm a sua tensão de atuação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco no datasheet. E devemos tomar cuidado, pessoal, quando a gente estiver fazendo a manutenção, para a gente não confundir com o diodo Zener comum. E se por acaso houver alguma necessidade de substituição, porque eu acho muito difícil, mas não é impossível, você não colocar no lugar o diodo Zener. Porque, como eu falei antes, o diodo Zener não vai ter a eficiência que ele vai ter. Ele não deixa queimar o circuito. O diodo Zener vai deixar queimar. Esse componente tem uma velocidade incrível. Quando o surto vem, ele consegue suprimir e não deixa passar aquele surto para o circuito. Eu quero mostrar para vocês aqui o datasheet. Como vocês podem ver aqui no título desse datasheet, a potência, 400 watts, e a descrição desse componente, que é Transient Voltage Supressor. Mais abaixo aqui, a gente pode ver a referência do nosso componente, que é esse aqui, pessoal. Preste atenção aqui embaixo. SMA-J22. Ele começa a atuar a partir de 24,4 volts e 26,9 volts. E consegue suportar um surto de 11,2 amperes. Esses são os parâmetros principais que vocês têm que analisar. E é dessa forma que funciona esse componente chamado de diodo supressor de tensão transiente. Eu espero que essa aula tenha ajudado a muitos de vocês. Eu acredito que poucos conheciam esse componente, porque ele não é comum nas placas. Mas é importante que vocês, alunos e inscritos aqui nesse canal, fiquem por dentro dessa informação. Vamos para o desafio 19. Eu quero trazer para vocês esse pequeno circuito. Aqui é o conector Power Switch. Eu vou dar para vocês o esquema e vocês vão analisar direitinho o circuito e vão me dizer quanto é a tensão que representa este sinal. Eu quero que vocês compreendam. Eu vou dar para vocês o esquema. Vai estar aí na descrição desse vídeo. Vocês vão baixar o esquema. Vão estudar. E vai descrever nos comentários quanto de tensão representa este sinal aqui. M, underline, btn, hashtag. Ele está aqui no pino 3. Simplesmente isso. Que vocês analisem este circuito. Procurem pesquisar dentro do esquema. Aqui está indicando página 40. Vocês vão ver para onde vai este sinal ou se ele vem. É vocês que vão dizer e vão descrever quanto representa em tensão este sinal. Ah, professor, mas eu não entendo de esquema elétrico. Eu não entendo de leitura de esquema. Então, está na hora de você adquirir o curso. Porque sem leitura e interpretação de esquemas é muito difícil conseguir reparar placas. Então, fiquem aí com vocês este circuito. E no desafio 20, a gente estará resolvendo juntos. Tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.